Comida, sombra e água fresca. Essa é a vida que todo mundo pediu a Deus. E aqui nessa fazenda o gado fica sempre assim, relaxado, tomando um ventinho e com alimentação balanceada sempre disponível. O compost barn foi criado por produtores de leite norte-americanos em meados da década de 80, mas apenas em 2001 começou a ganhar mais popularidade. No Brasil o sistema vai ganhando adeptos aos poucos, mas quem já iniciou a utilização só tem elogios. Nessa propriedade o investimento foi de cerca de 400 mil reais para implantar o sistema. O galpão tem 1.820 metros quadrados e suporta até 100 animais. Em pouco tempo a média de produção subiu 5 litros por animal. Do meu ponto de vista é um dos melhores sistemas hoje para a produção de leite. Num espaço menor você consegue ter uma produção bem maior e com mais conforto para o animal. O compost barn funciona da seguinte maneira. O gado fica confinado em uma área coberta e com uma espécie de cama de serragem de 40 centímetros de profundidade. Os ventiladores instalados na parte superior servem para secar a maravalha e também para resfriar o gado. O material orgânico produzido se mistura com a serragem. Ele é revirado duas vezes ao dia e naturalmente começa um processo de compostagem. Na passagem da máquina percebemos a fumaça. A compostagem faz com que a parte inferior da cama chegue a 60 graus. As vacas ficam deitadas a maior parte do tempo, tranquilas. E esse bem-estar animal reflete diretamente na produção. O Fernando instalou o sistema há apenas 30 dias e já sentiu um aumento na produção de aproximadamente 20%. E ele acredita que esse seja apenas o começo. A pasto produzia 20 litros por dia. Hoje já estamos produzindo 23 litros. E a perspectiva nossa daqui a um ano, mais ou menos, é chegar a 25, 26 litros por dia. A expectativa nossa de retorno é 5 anos. Mas a gente vê nitidamente que nós vamos ter uma melhora tanto de conforto do animal, longevidade, produção e reprodução. Que vai melhorar muito a reprodução dos animais. Nessa outra propriedade, o sistema adotado é ainda mais avançado. Esse é o compost barn túnel de vento. A diferença para o sistema convencional é que toda a área é fechada por lonas. Em uma das extremidades, 20 exaustores puxam o ar, que forma uma pressão negativa dentro do galpão. Na outra extremidade, um grande filtro umedecido faz com que o ar entre umidificado e mantenha a umidade no interior em 70%. O galpão aqui tem 5.400 metros quadrados e suporta 280 animais. Esse novo modelo foi criado por um brasileiro, que uniu a ideia do compost com os túneis de vento das granjas de frango. Essa fazenda foi a segunda do mundo a receber o sistema. E o aumento na produção é impressionante. Completou um ano agora que a gente plantou o sistema. Aumentou mais ou menos 12 a 14 litros na média, com o mesmo rebanho. Eu acho que para essa região nossa aqui, eu acho que esse é o futuro, sabe? Porque a gente está em uma região de bastante comida, então você consegue confinar bastante gado em um local pequeno. Você vê um galpão desse aqui, você põe 280 vacas. E você consegue dar conforto para o animal e com produção alta. O veterinário que cuida desses animais garante que, além de aumentar a quantidade de leite, o sistema ajuda a diminuir a incidência de pragas, doenças e aumenta a longevidade das vacas. A questão da mosca de chifre, mosca varingeira, outros tipos de mosca, não temos no sistema. E a questão do carrapato também. Fizemos pouco tempo a questão de parasitas, de vermes nas fezes animais. Diminuiu também a questão dos vermes internos. Tem a questão da reprodução que melhorou, a mamite, que é a questão da machite que diminuiu. A retenção de placenta, pós-parto, a diminuição de problema de casco também diminuiu nas vacas. Isso assim, no contexto geral, o sistema está mostrando a melhoria para as vacas que elas precisam. O maior problema, segundo os produtores, é a crise do leite. Eles dizem que, apesar de toda a tecnologia empregada na produção, hoje estão quase pagando para trabalhar. O investimento é muito alto, como eu já falei. O cara gasta investimento em gato, também não é fácil fazer uma genética dessa aqui, também fica caro. Aí a hora que você faz o investimento, faz o rebanho, você vai vender o leite, você vai vender leite a R$ 1,00 e pouco. O custo para produzir o leite, ele fica em torno do que a gente está entregando hoje quase. Desanima, e o cara não vai dar conta de tocar a propriedade, se ele vai pagar para trabalhar. Não tem como. Quando a gente faz um investimento desse, a gente espera um retorno com lucro. Agora, a gente trabalhar no vermelho é muito complicado. Desanima a gente a investir mais em tecnologia.